Olá, você alguma vez já se perguntou qual que é a razão da sua existência? Todos nós precisamos encontrar sentido para a nossa vida, não é verdade? Tendo um propósito pelo qual vale a pena viver é a força que nos move adiante. Alguns tem como principal razão de sua existência a dedicação aos filhos, outros a dedicação à carreira profissional, outros ainda a busca da felicidade. Certamente tudo isso é importante para nós, entretanto todas essas coisas só terão a capacidade de dar sentido à nossa vida quando elas são redimensionadas pela consciência do verdadeiro propósito da nossa existência. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, aponta qual que é esse verdadeiro propósito da nossa existência, ou para que que fomos criados. Ele diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele está falando de Deus, ele está falando do nosso Criador. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus é a razão da nossa existência. Nós somos criados para glorificar a Deus através do nosso viver. E a compreensão disso, é a compreensão disso que nos leva a lidar de forma correta com tudo aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Assim nós glorificamos a Deus quando nos dedicamos aos nossos filhos. Quando temos essa consciência de que fazemos isso para Deus. Glorificamos a Deus quando nos empenhamos no nosso trabalho. Glorificamos a Deus quando participamos da construção de uma sociedade melhor, através do nosso esforço, da nossa vida, do nosso engajamento social. Enfim, glorificamos a Deus quando em vez de vivermos para nós mesmos, vivemos para ele e para o próximo. Mas o mundo no qual vivemos é marcado por uma desconexão com o Criador. Ele caminha em outra direção. Somos sempre estimulados a buscar os nossos próprios interesses e a vivermos para nós mesmos em busca da nossa necessidade, da nossa felicidade. Mas como ser feliz quando nós não vivemos para aquilo para o qual nós fomos criados? Não é à toa que muita gente vive frustrada na vida. As pessoas acham que encontrarão razão e satisfação ao dedicar-se de corpo e alma a um projeto pessoal. Entretanto, se esse projeto pessoal, seja ele qual for, não estiver ou não tiver como objetivo glorificar a Deus através da nossa vida, ele se tornará um fardo mais cedo ou mais tarde. Entretanto, quando encaramos nossos projetos pessoais como dádivas de Deus, eles se tornam os meios pelos quais nós podemos cumprir a nossa missão de vida, que é glorificar a Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e é o próximo como a nós mesmos. Aí, então, com esta consciência, quando uma mãe ou um pai, por exemplo, dedica-se aos filhos, Deus é glorificado. Quando um médico salva uma vida ou um enfermeiro, ele glorifica a Deus. Quando um policial protege a cidade, ele glorifica a Deus. Quando um professor ensina seus alunos com esta consciência, ele também glorifica a Deus. Então, o segredo para nós nos sentirmos completos naquilo que fazemos, não é mudarmos de atividade a qualquer, toda hora, todo instante, até encontrarmos aquilo que nos satisfaz. Mas o segredo é entendermos que tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos, somos e fazemos para Deus. Que Deus te ajude a encontrar sentido para a sua existência. Olhe para os céus e perceba que é lá que está a razão da sua existência. Deus. Uma boa semana. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.